A varila dos macacos é uma doença nova e que tem se espalhado pelo mundo todo, sendo inclusive confirmada no Brasil. Buscando mais informações sobre a doença, eu estive conversando na manhã desta quarta-feira, 17 de agosto, com Liliane Sena, gerente de saúde da Sexta Região, que explicou melhor sobre o assunto. Até então, casos confirmados não temos ainda na nossa região e nem casos suspeitos em andamento. Nós tivemos, algumas semanas atrás, uma sinalização por parte da UPA, aqui de Patos, de um caso que, teoricamente, poderia ser suspeito. Então, essa mulher adentrou até a UPA com os sinais característicos da varíola dos macacos. A UPA agiu conforme realmente se recomenda, imediatamente fez a notificação, acionou aqui a Gerência Regional de Saúde e nós acionamos a Secretaria de Estado. Então, diante do levantamento clínico epidemiológico desse caso, foi descartado e confirmado que o caso seria de catapora e não de varíola dos macacos. Como os sintomas, em algum momento, eles se assemelham, então isso pode acontecer, geralmente acontece nos casos suspeitos, mas, graças a Deus, foi um caso de catapora, então foi um caso descartado como suspeito de varíola dos macacos. Pô, Liliane, como é um caso muito parecido com a catapora, como a gente falou, o que a população deve fazer, né? Para caso, sinta algum sintoma parecido ou não? Isso, os sintomas da varíola dos macacos, eles geralmente vêm acompanhados de febre, dores no corpo, aquela indisposição, inchaço nos gânglios, né? Que são os linfonodos que podem acontecer no pescoço e outras áreas que a gente tenha esses gânglios linfáticos no nosso organismo. E as características erupções na pele, né? Como a catapora, que muitos de nós já tivemos contato, né? Já vivenciamos alguma pessoa com catapora, então aquelas lesões na pele, e que no caso da varíola dos macacos, também essas lesões, elas podem romper e ter secreções, né? Purulentas nessas lesões. Então, o que é que deve acontecer? Se alguém sentir algum desses sintomas, é evitar contato com as pessoas, evitar o uso compartilhado de talheres, de copos, roupas de cama e de banho, e procurar algum serviço de saúde. Geralmente, esses sintomas, eles tendem a ser leves, não necessitando que essa pessoa procure um serviço hospitalar. Então, ela pode procurar a unidade básica de saúde da família, ou uma unidade de pronto atendimento. Então, ela vai relatar os seus sintomas para o médico, e o médico vai fazer a primeira investigação clínico-epidemiológica. Então, se realmente, depois dessa investigação, identificar que é um caso suspeito, a gente vai notificar, a notificação é compulsória, ou seja, é uma notificação imediata, que deve acontecer nas primeiras 24 horas daquele atendimento ao paciente. E aí, nós passaremos para os demais itens de investigação, e assim, confirmar se é um caso suspeito, ou descartar a suspeita, para daí, continuar com os devidos trâmites que exigem da varíola dos macacos. A gente passou agora, recentemente, por uma doença também muito semelhante com a COVID-19, né? Como é que a gente pode fazer, a população pode fazer, para que, de alguma forma, previne-se contra a varíola dos macacos? Isso. Em relação à varíola dos macacos, não existe um medicamento que previna, né? Então, nós não temos ainda também disponível vacina para essa doença. Então, o que a gente pode fazer para prevenir é manter as mesmas medidas que a gente tem em relação à COVID-19, já que a varíola, ela é transmitida por um vírus, né? O vírus monkeypox. E aí, a gente pode utilizar as máscaras, já que a transmissão é através de contato com fluidos corporais da pessoa que está contaminada. Então, como a autocir e a espirragem também emitem esses fluidos, então, o uso da máscara, se você sabe que está em contato com uma pessoa suspeita ou contaminada, então, o uso de máscara, evitar o contato com as lesões da pele, com os fluidos que essas lesões também emitem. E você não ter contato. Na verdade, a prevenção é não ter contato com a pessoa contaminada. Então, enquanto não tiver vacina disponível, não temos medicamento, o principal mecanismo de prevenção é o não contato com a pessoa que está contaminada. Então, se você está suspeito, também tenha a sua consciência de evitar contato com as demais pessoas.